Fala rapaziada do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Louco dos Carros. Aqui quem fala é o Rodrigo Lima e hoje estamos num vídeo diferente do que vocês estão acostumados a ver. Hoje estamos aqui na garagem 236, olha lá rapaziada. Garage 236 aqui, 236 ali, por isso o nome. E quem é que tá aqui na garagem 236 hoje? Olha só. Quem é novo no canal aí, eu falei pouco desse carro porque ele tava parado, né? Então, hoje a gente vai iniciar algum trabalho aqui, na garagem 236. Ele tem um reparinho na caixa de ar aqui pra fazer. E eu trouxe aí pra fazer. O Helio ali que tá de olho, ele que vai fazer aqui pra gente. E aí Helio, você tá bom? Tudo certinho? Agora vai ficar, né? Vai ficar, né? Vai. É isso aí, aos poucos a gente vai deixando esse carro do jeito que ele merece, né? Se Deus quiser, vai apertar a vida. Vai. Então, rapaziada, o carro ele ainda não foi pintado, os para-choques, né? Isso aqui é o que eu fiz, ó. Na minha casa, se você é seguidor mais antigo aí, vai saber. Falta pintar aqui os apliques, tá vendo? Falta pintar também o para-choque. Aqui também os batentes, os milhas. Colocar o aplique da coluna. E ele vai pintar também a parte de dentro aqui, que depois, possivelmente, eu vou colocar uma... Uma manta. Uma nota acústica, né? Pra eliminar um pouco o ruído. Então, a princípio, é isso aí. Isso aqui, eu não sei se eu vou fazer agora, né? Não sei se o dinheiro vai dar, né? Vamos ver se dá tudo certo da gente fazer futuramente aí, quando a situação melhorar. Mas, a princípio, é isso. Vai fazer as caixas de ar, né? Que é um serviço um pouquinho demorado, né? E é um serviço mais em conta do que eu mandar pintar todas as peças que precisa fazer. Então, é o que dá pra fazer no momento e é isso que eu vou fazer. Ok? E é isso aí. Aos poucos, a gente chega. E aos poucos, a gente vai mostrar passo a passo desse carro aí, até ficar pronto, né? Aos poucos, a gente chega. Então, se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like. Porque o conteúdo de quadrado aqui é mato, rapaziada. Tem quadrado demais. Beleza? Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like. E bora pros próximos vídeos. Valeu! Perfect! Tchau, tchau.